Tem uma notícia que vai chegar na tela desse celular que você tá segurando. Você vai ler a notícia e por 60 segundos você vai ficar parada sem reação. Aí eu vejo a lágrima começando a escorrer e pinga na tela do teu celular. Escuta, eu vou repetir. Nesse celular que você tá segurando, ó Glória, eu tô arrepiado, vai chegar uma notícia. Você vai ler a notícia e por um minuto, 60 segundos, você fica sem reação. Passando 60 segundos a lágrima vai escorrer e vai pingar na tela do teu celular. É o sinal de Deus. Eu tô arrepiado. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto, o dia que Deus te revela pra você. Fica comigo, não permita que o inimigo te roube desse conteúdo. É forte, é muito forte. Digita teu nome que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família. Me siga pra revelações de Deus, eu vou cuidar da tua vida espiritual todo dia. Eu coloco vídeos, todo dia. E dê o coração pra fortalecer e o mínimo pra impulsionar. Escuta, porque nesse celular que você tá assistindo esse vídeo, vai chegar uma notícia. Lebergia, halassubia. Eu não sei se a notícia chega por alguma mídia social. Eu não sei se chega via mensagem de texto ou ligação de vídeo. Mas eu vejo chegando uma notícia pra você. Quando você tiver conhecimento dessa notícia, você vai travar. Labara, chore, me calabara. Eu vejo você assim, estagnada, congelada, por 60 segundos. Ô glória. Acabando os 60 segundos, você não consegue segurar a lágrima. Lebergia la basúria. Só que essa lágrima, me diz o Senhor, ô glória, não será lágrima de tristeza. Será lágrima de alegria. Pois o Senhor está visitando você com novidade. Ô glória. Eu tô vendo, Deus me mostra nítido, nítido. Duas coisas acontecendo na tua vida. Primeiro, alguém vai te comunicar. Alguém vai te comunicar. É forte isso daqui. Que houve uma grande cura. Eu vejo chegando pra você uma notícia de alguém que você ama muito. Alguém que você ama muito sendo curado da parte de Deus. Uma pessoa que tava muito enferma. Uma pessoa que tava acamada. Uma pessoa que tava assim com o seu diagnóstico. De uma maneira bem tensa. Que tava gerando preocupação. Deus tá dizendo, eu vou entrar com cura. Mas eu vejo ainda mais uma outra notícia. La basúria. Leberebe que labai a serga. Deus trazendo, ô glória. Eu tô sentindo Deus aqui. Um tempo de prosperidade. Abundância e fartura. E o nome do Senhor sendo glorificado. Porque tu já passou muito perrenque nessa vida. Já dependeu de muita gente que te humilhou. Deus tá dizendo, o tempo de cantar chegou. Glória. Só escuta. Se não tem fé, você perdeu o tempo aqui. Mas se a tua fé é semelhante a um grão de mostarda. Que tem o poder de mover montanhas infinitas. Deus vai mudar o rumo da tua história. E você vai dar o testemunho. É muito forte tomar posse em nome de Jesus.